Olá, voltando com mais um vídeo pra vocês, e o vídeo de hoje é eu fazendo um passeio aqui no Ikea de Ginebra. Mostrar um pouco aqui das coisas que tem aqui pra vocês, mas antes, não esqueçam de se inscrever aqui no canal pra acompanhar todas as novidades aqui do canal e não custa nada dar um like nesse vídeo, né? E vou mostrar o que tem de bom aqui pra vocês e os preços pra vocês verem como custa pouco as coisas aqui, incrível, né? Que diferença em relação ao Brasil. Olha só, é toalha pro banheiro, custa, toalha pequenininha, né? R$0,95 e a maiozinha R$12,95, olha só. Olha o tamanho. Como é bom, os preços daqui não tem comparação, né? Com o preço das coisas no Brasil, custa muito pouco. Roupão. O roupão custa R$19,00. Onde é que ia comprar por esse preço? Olha só. Tem de R$29,00 também, ó. Depende do modelo, né? Mas o mais barato custa R$19,00. Os preços realmente são muito bons. Ó, caixa organizadora por R$14,00. Essas caixinhas aqui, ó. Caixas organizadoras por guarda-roupa R$14,00. R$19,00 depende do modelo que a pessoa quer. O puxador dos armadios. Com os preços até bons, ó. R$2,95, R$3,95. Eu tô até precisando de um puxador. Tem outros modelos aqui de decoração também. Eu sei que R$95,00 pra colocar na parede pra pendurar toalha também. Bem legal. Ó, R$1,95 esse suporte aqui de organizar sapato no guarda-roupa. Custa R$1,95. Tá ótimo. Ó, vou mostrar o preço das lâmpadas pra vocês. Olha só. A lâmpada de vaquinha. Por R$4,95, meu povo. Tá muito bom o preço. Luminária, no caso, né? Já esse modelo aqui tá por R$14,95. No Brasil custa tanto, tanto. Assim, proporcionalmente, é bem mais caro no Brasil do que aqui. Incrível, né? A diferença de preço. Vou olhar ali as luminárias de criança. Vou mostrar o preço a vocês. Bom, bonjour. Que fofinha a luminária de gatinho. Aqui tá apagada. Tá tudo R$1,95. Em forma de lápis. Pra dar uma mais linda que a outra. Tudo luminário pra quarto de criança. Que fofo. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui já tá mais caro. Mas esse aqui, ele não é só a luminária, não. Ele também é um... Ele canta, tem música também. Você pode colocar música com USB e faz luminária ao mesmo tempo. Por isso que custa mais. Gostei da criatividade. Com a forma de nave espacial. Legal, né? Tá até bom o preço. R$29,95. Cada luminária é linda pra quarto de criança. E os preços estão ótimos. Ó, a tartaruga tá por R$19,95. A borboleta R$25,95. Quem tem criança fica doidinho, né? Com essas coisas. Ó, tem forma de bola de futebol também. E quem tem criança enlouquece. Então, vocês estão notando a diferença. Como é grande. Dos preços daqui pros preços das lojas aí no Brasil. Se você vai numa loja tipo Top Stories, que é no mesmo estilo daqui do Ikea, custa uma fortuna. E aqui não. Aqui são bem mais acessíveis. Essa é a diferença que eu quero que vocês tenham em mente. É isso. Um vídeo pra não ficar muito grande. Porque aqui tem muita coisa pra mostrar. Então, mostrei só um pouquinho pra vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. De dar um like. Comentem aí. O que vocês acharam da diferença de preços daqui pras lojas do Brasil. Do mesmo segmento desse. E é isso. E até os próximos vídeos. Fiquem com Deus. Tchau.